E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo desse jogo que ele viu top zero animais Então, bota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho Rapaziada, descobrimos mais um mapa aqui no jogo aqui, desbloqueamos E eu vou estar trazendo pra vocês em gameplay, rapaz, nós estamos tentando evoluir o máximo possível Então, vambora galera, vamos pro vídeo aqui, porque o couro vai comer Vamos apertar aqui pra vocês terem uma ideia, galera, vocês terem uma ideia É aqui ó galera, é aqui A gente veio aqui, a gente quebrou esse local aqui, tá? Nós chegamos nesse local aqui, vamos colocar aqui pra vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui ó, crocodilo, eu vou te pegar, mano, eu vou te pegar Vamos aqui por cima, aqui voando bolado, nervosão Tem que ser rapidão, hein galera, tem que ser rapidão aqui Que a gente por cima aqui é sinistro, galera, sinistro Isso aí garoto, isso aí ó, vambora Não sei se eu vim pelo lado certo, vim pelo lado errado Não tá maneiro, dá pra ir A gente vai dobrar ali na esquerda, ali ó Caraca, hein, ó Que isso, hein, vambora galera, vambora Isso aí mesmo, cara Caraca, é muito top o jogo, o jogo é incrível demais Caraca, rapaz Que isso aqui? Jacaré safado, mano Esse jacaré aqui não presta, mano Vamos por aqui, galera, vamos por aqui Vamos por aqui, passa por aqui Isso, isso aí ó, cortar caminho, rapaziada Vamos lá Isso aí Rapaz, aquele jacaré ali Merece a morte Quando eu pegar ele Ah, vocês vão ver o que eu vou fazer com ele, galera Vocês vão ver o que eu vou fazer com esse jacaré aqui Não vai ter perdão, mano Não vai ter perdão Rapaz, vambora Olha o saltão bolado Vamos chegando, galera Estamos chegando Isso aqui é vocês verem como os tubarões estão ficando frenéticos no jogo, hein, galera Beleza, vamos pegar essa tartaruga aqui, ó A gente botar a nossa vida em dia Tá aqui, ó, galera, ó Pega essa outra aqui, ó Ó, chegamos, galera, ó Chegamos daqui na passagem secreta Ó, passagem secreta aqui, ó Tá vendo aí? Vamos apertar aqui, ó E vamos lá, galera Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui, ó, galera A gruta Beleza Vamos lá, vamos lá Terceira caverna É uma gruta, hein, galera É uma gruta Ah, é? Aqui, ó Quer lutar com a gente? Ih, rapaz Borrachuda, moleque Cadê ela? Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó Peguei Caraca, malandro Aí Vamos como? Carne de pescoço mesmo, rapaz Vamos aqui por barra d'água aqui, ó Vamos pegar esse peixe aqui, ó Caraca, moleque Cadê? É pra onde? Pra cá, hein, galera É pra cá Vamos ver Vamos de barra d'água aqui Pra gente poder ver o que tem Tô enxergando nada, galera Tô enxergando nada aqui, hein Pega aí, ó Boa Isso aí, garoto Opa Tem uma parada diferente aqui, hein, malandro Olha isso Os bagulhos diferentes, ó Caraca, parece que um Explodir aqui, ó Ah, moleque Concessão da Sunshine Solutions Para a realização do programa possível Lembramos também que a clonagem em massa E a edição de genes para uso militar Estão mais seguras do que nunca Vamos tentar pular aqui, galera Vamos tentar pular aqui Ah, aí sim, garoto É assim Pô, achei O local pra poder ir Show, ó Destruí uma parada aqui, ó Ih, moleque Com 16 anos Olha isso Olha isso Construindo esta escultura É aqui, ó Tem uma paradinha aqui, hein Tem uma plaquinha aqui, hein Boa Caraca, olha isso Resolverem uma disputa sobre jurisdição Esses dois continuam Uma atração Ah, é? É a guerra? Pega aí, ó Barracuda Pega a tuba Pega ela Safada Não foge, não Boa, moleque Aí sim Pega a carne dela todinha Ah, moleque A tuba mitou agora, hein, galera A tuba mitou agora, hein Beleza Ali, ó 93 ali Tem uma paradinha ali A gente tem que saber pra onde que é, tá, galera É aqui, ó Ah, aqui a gruta, moleque Boa, atirando onda Concluído, moleque Tiramos onda aqui, hein, galera Tiramos onda aqui Tá mandando aqui, ó Opa, as paradinhas aqui, ó Completamos, completamos Vamos ver aqui, ó Tem essa, tem Cara, tem várias missões aqui, hein, galera Tem várias missões aqui Vamos ver aqui, ó No mapa aqui As paradas, ó Tem essa aqui Tem pra cá, ó Tem essa aqui que a gente vai pegar, hein Depois tem essa Isso mesmo Vamos ver aqui Se aí tem coisa pra gente poder Solsonar mesmo Beleza Isso aí, ó Vamos lá, galera Vamos lá Vamos naquela missão ali Vamos que vamos, tuba Vamos que vamos Aí, ó Tá mandando apertar aqui Pra ver registro Beleza Vambora Vambora, tuba Vambora Que o bichinho tá como Carne de pescoço Ó, nível 5 Estamos quase no nível 6, tá Galera, aqui tem um baúzinho aqui, ó Boa Alguns tubarões são carniceiros Consumindo qualquer coisa disponível Que seja minimamente comestível É Eu vou ali na miss... Caraca, que que é isso? Tá mandando comer aquelas paradinhas ali, ó Galera, ó Ah, pedalinho, né Peguei um peixe aqui, ó Vambora, galera Vambora Tá mandando o quê? Ih, ó Show Vamos pegar aqui, ó Quatro Ah, então é, né Seu puto Pega Uma recompensa em jogo Os caçadores de tubarões ficam sérios ao encontrar o tubarão antes de começarem Boa Nível 6, galera Caraca Pega aí, ó Rapaz Caraca, malandro Aí O bagulho aqui é sinistro Pega esse caçador aqui, ó Peguei Peguei ele Acabou? Tá lá Ih Olha Vai, Willy É, seu puto Vou te pegar Peguei 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 Ah, ele tá ali, ó Ah, moleque Peguei ele Pega ele Caraca, rapaz Ah, seu puto Morri, malandro Infelizmente O mercado de couro de tubarão sofreu uma queda significativa Caraca Vamos ressurgir Morri, malandro Parada sinistra, hein Vamos ver o que acontece, ó Ameaça um ali, hein, galera Completamos o bagulho do tubarão ali, hein Vamos ver essa outra aqui, ó Tá aí, ó Vambora Vamos dar a volta aqui, hein É ela Barracuda Nível 8, hein Peguei ela agora Boa Ah, mulher Pega Caraca Caraca, ela Ah, é Ah, toma Boa Missão cumprida aqui, hein, galera Missão cumprida Show de bola Vamos pegar aquele ali Já era Já era Então, rapaziada Já que nós já derrotamos ele aqui Tá Infelizmente Eu ainda perdi ali Mas eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu, tamo junto Abração Uê Booo E aí E aí Tchau.